Galera, bem-vindo ao JLS Gameplays. Esse sim agora é o último episódio de Horizon Zero Dawn. Já deixa o seu like, comenta, compartilha. Se você está vendo esse vídeo na hora que eu estou gravando na Twitch, que eu estou fazendo uma live agora. Galera, deixa o seu like e no vídeo aqui comenta o que você quiser. E me segue na Twitch também, galera. Vamos então para o último episódio de Horizon Zero Dawn. Vamos nessa, galerinha. Vou até salvar aqui. E antes de tudo, galera, ó. Se hidrate, galera. Água, água, se hidrate. Água é vida. Já que eu estou preparado emocionalmente. Vamos nessa, galera. O último episódio foi zique, hein. Descobrimos com a mulher que criou ela, morreu. Foda, galera. Esse negócio aí no ar que vocês estão vendo. Porque eu estou gravando ao vivo aí. Pô, peraí, mano. Eu estou com o bagulho aqui, né. Será que está aqui, será? Não. Por favor, Falex. Você é forasteiro. Não. Então, toco. Não. Sim, sim. Troquemos logo. Eu devo trabalhar. Tá, mano. Pode ser. Não, então não. Você é um cara inútil. Vou deixar você ir cá. Por acaso, suas viagens te levaram a ruínas antigas? Vamos lá. Não, sai fora, vai. Tem outro cara aqui. Fala, meu querido. Fala, meu coroa. Uh, eu quero. Ah, eu quero. Isso, eu quero o meu. Precisão. Não pulo, mano, nariz. Isso aqui mesmo, moleque. Mano, vamos lá. Só porque ele falhou e matou isso. Pera aí, eu preciso comprar aqui ó, negociar com o comerciante aqui ó Valeu comerciante, vamos pegar a cura agora, agora a gente pode ir galera, agora a gente pode ir O que é tanto derrubar as coisas dele ali Parece que esse vai ser o último episódio mesmo, última missão Eloy, o que atrasa até a meridiana? Perigo, e eles comandam uma legião de fanáticos chamada Eclipse, eles logo atacarão vindo do oeste, com um exército de antigas máquinas Mas isso não é o pior, trarão uma mente com eles, Deus, demônio, máquina, pode chamar como quiser Ele se chama Hades, e não se interessa por meridiana, ele quer o ápice E se ele chegar lá, enviará um chamado, acordando mais máquinas antigas, mais do que poderíamos derrotar Será o fim Isso não pode acontecer Tô tentando entender, mas minha responsabilidade é meridiana Meridiana não é o alvo avate, você precisa defender o ápice Talvez a vanguarda vossa esplendor Sim, mande para o ápice O Eren conhece Eloy, não vai questionar E mande a guarda da cidade fortificar a elevação oeste Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pouso, onde fica o ápice Eloy Quero pedir desculpas pela forma como eu agi Depois de tudo o que aconteceu com Ursa, eu estava confuso Se nós vamos lutar juntos à beira da vida e da morte, eu prefiro fazer isso com seu perdão Então você o tem, desde que não volte a me confundir com ela Até um rei pode aprender uma lição Ótimo então, isso vai ficar no passado Agora, demoraremos preparando nossa defesa Eu já sei, conte-me o que sabe dos inimigos Conte tudo Não posso dizer que sei tudo, mas posso dizer o que sei Discretamente Pânico na cidade seria apenas mais um problema E me avise sobre cada um que chegar Ah, Eloy Os preparativos na elevação e o ápice estão encaminhados A notícia se espalhou por todo o solar Os aliados ofereceram ajuda Alguns vieram por Meridiana Outros por Carlos Mas, muitos por você Somente Por mim? Não seja humilde E o ápice? E o ápice? Erend e a Vanguard estão lá? É claro Dele está se empurrando e brandando seus gritos de guerra, eu suponho Um grupo dos Nora também chegou no ápice Eles resistiram à proposta de uma audiência real Talvez possa conversar com eles Com prazer A elevação será a linha de frente É onde a guarda está posicionada? Sim Mas com reforços dos irregulares que já mencionei Os canhões de Ossian que arrasaram os muros de Meridiana na liberação Lutarão conosco Dê uma volta pelas defesas Acho que só nos resta esperar pelo ataque Exatamente Não é algo que eu gosto, mas Nossos vigias no sinal da noite relatam que ainda não há movimento para o oeste Então, se ainda precisar fazer algo por aí Essa é a hora para tal Do contrário, preparei os aposentos de Olin Delverson Pra você repousar Pode dormir lá Se tiver sono Vou descansar para a batalha final, né? Confio nos caras Vou confiar nos caras Não preciso visitar nada, não Arranjem proteção Vençam que os soldados trabalhem Precisa de trabalho Proteja a sociedade do exército Tem um caso de graça e beleza que gostaria de discutir com isso Máquinas, um deles Máquinas Beleza Soube que tem um exército o mínimo para as portões Tê na verdade Os aposentos de Olin Parece, nem Brasil Deu falta a mulher? Deixem alguma coisa inacabada? Não, não deixou nada Se cantar pra batalha, caminho sem volta Não Não tem mais nada pra fazer, galera Fiz tudo já O cabelo dela é bonito Como você adorou a mulher e a Elizabeth Como um peso comum é-se nas costas E você, Ernesto Depois que perdeu sua família Sainz Você tá aí? Melhor nada de conselhos pra fantasmas Vamos lá Temos sinais do oeste O rei só avade e te aguarda no tempo do sol Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Heraltos da Morte que falou. As armas. As armas! Agora! Pelo sol, façam o que ela disse! Carregadas! Todo mundo, preparar para atirar! As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir. As armas irão detê-los. Por tempo de luz. Deveria ter me inventado na Arena Solar, então. Por que você durma? Por que você durma? Não posso deixar ele chegar perto. Aceite. Aceite a sua cabeça. Morrei, galera. Foi mal. Vou matar os soldados que estiverem em volta, assim, em volta. Depois eu me preocupo com ele. Porque eu não achei que era ele. Porque eu tô tão... Tanta vontade de matar ele que eu perdi o foco. Foi mal, galera. Foi minha culpa aí, mano. Tô com tanta... Nossa, eu quero tanto matar ele, mano. Tanto, 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 tanto matar ele. Tirado na Arena Solar. Só... Somente a noite eterna a espera. Ele é muito perigoso, eu peço. Ele é muito perigoso, eu peço. Aceite. Aceite sua fraqueza. Aceite sua fraqueza. Porra, ele é muito difícil, velho Caramba Tá, galera, muita calma nessa hora Calma, calma, mantenha calma Mantenham a calma, mantenha a calma Acho que o da mãe é difícil Cuidado, Eva! Você me atormentou, meu tempo Preferia ter me enfrentado na arena solar, então Somente a noite eterna, espada Fica longe Meridiana, precisa sangrar Se acertar Por que você luta? Filha da... Tá difícil, galera, tá muito difícil, velho Muito difícil Tá calma nessa hora É que tá no fácil, hein, galera O tanto que eu sou Se eu colocar no normal do difícil Tô ferrado Vamos nessa Vou ensinar você Você me atormentou Você me atormentou Deveria ter me atormentado na arena solar, então Você me atormentou Aceite sua fraqueza Ela demorou muito pra pegar, velho Eu queria muito pegar a arma lá, mano Meridiana, precisa sangrar para ser purificada Meridiana, precisa sangrar para ser purificada Não, 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 não Não, 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 não Aqui, ataca com uma flecha em mim Vamos lá. 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 Ele é muito perigoso de perto. A ponte não vai aguentar muito tempo. 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 Não vai aguentar muito tempo. Onde precisam de mim? A ponte não vai aguentar muito tempo. 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 Tchau! 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 Fiquem atentos! Uma chance de recuperar o Flamengo, vem me preparar! Sumiu! Galera! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Puta que pariu, mano. Bugou, 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 bugou. Puta que pariu, cara. Bugou, bugou, bugou. Nossa, velho. O que que você fez, jogo? Não, 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 não! Não, 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 não! Verdeu, jogo? Não retdar esse series, não. Eu vou deixar esse jogo não. Eu ia dizer o que o jogo está fazendo. Pau, jogo. O que que é isso, mano? Para, velho. Puta cara, eu não tenho mais cura Não tenho mais cura, o jogo me trollou ali O jogo acabou com a minha vida O jogo me trollou ali, ele acabou com a minha vida Foda O jogo me trollou ali Acabou com a minha vida Pelo amor de Deus Que que é isso Que que é isso Não dá então jogabilidade mano Pelo amor de Deus Como assim o jogo, o jogo tá difícil pra caramba mano Eu sou assim galera, eu não gosto de jogo difícil mano Muito difícil, me irrita Que que é isso Que que é isso Que que é isso Vamos lá! 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 Cuidado! Vamos lá! 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 Eu tenho que continuar. 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 Cuidado, não param de vir, acabem com elas Não deixem que elas cerquem a gente Priorizar a entidade Com a vida, indo atrás de você Entendi Convindo quem está certo, eu concordo Mas foi a última, por enquanto A prole metálica foi derrotada. O caminho está livre. Ele caiu! Está na hora de acabar com isso, Eloy. A ameaça ao sistema iminente. Controle principal armado. Para ativar, informe nome e nível. A ameaça ao sistema iminente. A ameaça ao sistema iminente. Controle principal ativado. Eliminando o protobolo de extinção. E aí, iria, iria, iria! Estimulando o protobolo de extinção. No! Não! Não! A Eloy conseguiu galera! Que da hora mano! Vai lá Eloy, investiga, vê se você deixou nada pra trás mano! Deu um traço dele mano! Não! 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 Tchau! Então galera, terminamos o Horizon Zero Dawn, integridade de dados restaurada. Ok Gaia, me desculpe por isso, onde eu parei? Você contava uma história? Isso, é, então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu operei a função de aplicar uma placa solar e ali a grama pegou fogo. Muito bom né galera, muito bom. Uma mãe que tinha ali perto, devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? 6. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e, depois, ela me voltou ao gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos, porque tinha meninas no primeiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar e não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença. Para servir a vida, não há morte. Foda né galera? Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Tomara que esteja vazio, cara. Tomara que esteja vazio. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente. Para curar o mundo, só um pulqueiro. Opa, desculpa. Cadê a continuar? Desculpa galera, voltei sem querer. Bom, acho que por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Vamos ver galera. Não gosto de crédito, sena pós-crédito, galera. Não gosto, infelizmente eu não gosto. Eu sempre vou pular as letrinhas. Vou dar cena pós-crédito, essa eu gosto. Olá, velho. Ainda temos muito o que discutir, tudo o que você nunca revelou, seus mestres por exemplo, os que emitiram sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante. Bem, vamos começar. Eu sabia que não era para confiar nesse cara, mano. Sabia, tinha certeza, mano. O cara é filho da mãe, cara. Nossa. Então galera, esse foi o final de Horizon Zero Dawn. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e comenta o que você achou do final. Compartilha com todos os seus amigos, redes sociais, tudo. É isso aí galera, vou ficando por aqui. E é isso aí. Vamos esperar aqui eu carregar e eu dou meu tchau, né galera. Nossa, foi muito da hora, mano do céu. Muito bom galera, muito bom. Muito bom. Caramba, velho. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Já tinha isso. Consertar máquinas convertidas. É uma coisa para eu consertar minhas montarias, né. Mas eu não consertei. Cara, fala aqui o que eu achei do jogo. O jogo é muito bom. Sensacional. Parabéns para a Playstation. Para a Sony. Produziu esse jogo, né. Que é exclusivo do Playstation. Eu vejo a hora de jogar o próximo. Sei que vai lançar o próximo ano que vem. Maravilhoso esse jogo. Não vi nenhum bug nele. Nada repetido. Mano, sensacional esse jogo, velho. Perfeito galera. Muito bom. Perfeito mesmo esse jogo. Muito bom. O próximo que a gente vai jogar é... Alien Isolation. Parabéns por derrotar a Arles. Por ter o sonho da Gaia. De ter uma terra renovada. A situação do mundo foi restaurada antes que a missão sobreminente. Lentes da batalha final por Meridiano. Você mantém todo o saque e experiência obtido até agora. Além disso, o novo jogo mais foi desbloqueado. Oferecendo a opção de jogar novamente desde o começo. Com todos os itens e habilidades acumuladas até agora. Os inventários e habilidades atuais foram salvos no inventário de jogo mais. Para jogar esse modo, basta escolher a opção novo jogo mais. No menu principal. Você também pode criar novos jogos salvos por meio do menu de pausa de jogo. Obrigado por jogar Equipe Horizon. Continuar. Que jogo sensacional. O que que tem pra lá? É isso aí galera. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, comenta, compartilha. É isso galera. É o fim de Horizon Zero Dawn. Cara, foi muito bom velho. Pelo amor de Deus velho. Que jogo sensacional mano. Cadê a fogueira? Não sou. Pelo amor de Deus, eu não sei. Qual é? Qual é o fim do mito de jogo? Eu quero fazer uma nação que eu não sei. Quero fogueira pra me salvar. Atuquei. Passei perto dela e não vi. Pô menino cego. É isso aí galera Fui